Olá, bom dia pra você. Agora são 10 horas e o Boletim em Tempo desta terça-feira está começando. Homem mata a esposa por ciúmes e tenta o suicídio. O caso foi no Zumbi, Zona Leste. O repórter Bruno Fonseca tem as informações. Pois é, Edmilson Santos, de 49 anos, matou a própria esposa com duas facadas que atingiram o pescoço e a cabeça da vítima, Maria do Carmo de Oliveira. O crime aconteceu na rua Marajá, no Zumbi, na Zona Leste de Manaus. Depois de perceber que havia matado a mulher, o homem tentou o suicídio e desferiu uma facada no próprio abdômen. Mas ele foi socorrido e encaminhado ao João Lúcio, onde segue internado. De acordo com a polícia, o motivo do assassinato teria sido ciúmes. Edmilson desconfiava que a esposa estava traindo ele. Ninguém da família quis falar sobre o assunto. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. Polícia Federal apreende 690 quilos de drogas em Maraã. E na capital, o casal é preso com droga personalizada. Vamos ao nosso resumo de notícias. Na tarde dessa segunda-feira, um casal foi preso com drogas do conjunto Shangri-La, no Parque 10, Zona Centro-Sul. De acordo com a polícia, eles estavam sendo investigados há um mês. Com a dupla, foram encontrados 150 papelotes de drogas do tipo maconha e oxi com rótulos de duas das facções criminosas da capital. Os suspeitos vendiam a droga no Parque 10 e bairro da União, na Zona Centro-Sul. Eles foram levados ao 23º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. E por meio de uma denúncia anônima, policiais militares da ROCAM encontraram cerca de 6 quilos de maconha em um táxi, numa casa na Cachoeirinha, Zona Sul. No momento em que se preparavam para levar o material para a delegacia, os PMs foram surpreendidos por dois advogados que afirmaram que acompanhariam o táxi até a delegacia a pedido de um cliente. A droga, o táxi e os dois advogados foram apresentados ao 1º Distrito Integrado de Polícia. Cerca de 690 quilos de drogas entre maconha do tipo skunk e cocaína foram apreendidos em uma embarcação nas proximidades do município de Maraã, no interior do estado, durante uma ação da Delegacia de Repressão e Entorpecentes da Polícia Federal. A droga, de origem colombiana, estava escondida em um barco pesqueiro no rio Japurá. Quatro homens foram presos. Eles foram indiciados por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Muito obrigada a você que está acompanhando o Boletim em Tempo, 1º lugar de audiência. Moradores da comunidade Arthur Bernardes, incendiada em 2012, retornaram ao local em protesto ao corte do pagamento do aluguel social. A repórter Priscila Mello tem as informações. É isso mesmo. Cerca de 40 famílias voltaram aqui para a comunidade Arthur Bernardes, no bairro São Jorge. As casas dessas pessoas foram afetadas por um incêndio em 2012. Mas o problema é que o auxílio família, no valor de R$ 400,00 que elas recebiam, está atrasado. Segundo a Suab, 137 famílias que moravam aqui já receberam novos apartamentos. Mas essas pessoas que voltaram para cá estão esperando por respostas, por uma idenização. E nesse momento, a SEAD e a Unidade Gestora de Projetos, junto com a Polícia Civil, estão aqui conversando com os moradores para tentar alguma negociação. Eles dizem que o auxílio família de R$ 400,00 estão atrasados justamente porque prometeram para eles que no fim do mês de março eles iriam ser indenizados. Então, mais tarde, às 18h20, no jornal Em Tempo, você assiste aí o que foi definido nessa conversa. Priscila Mello para o Boletim Em Tempo. Muito obrigada, Priscila. Uma lancha e uma voadeira colidiram na tarde dessa segunda-feira no Rio Solimões, em frente ao município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Um vídeo registrado por pescadores mostra populares ajudando a retirar as vítimas do acidente. Apesar do susto, ninguém saiu ferido. Cabos de fibra ótica devem levar internet, telefonia e demais serviços de telecomunicação a 52 municípios do Amazonas. São 600 quilômetros de cabos que vão passar pelos rios da Amazônia e já começam a funcionar este mês. Pelos rios da Amazônia, as distâncias dificultam a comunicação e a chegada da tecnologia nas cidades ribeirinhas. Mas essa realidade começa a mudar. 800 quilômetros de cabos de fibra ótica chegaram da Noruega para inicialmente levar vida nova às cidades de Manacapuru, Novo Airão, Coari e Tefé. Mas além delas, muitas outras cidades terão um novo modelo de comunicação. Esses cabos devem interligar 52 municípios no estado do Amazonas, além de Pelém, no Pará. Só aqui no estado, 4 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com internet, telefonia e outros serviços de telecomunicação. Os maiores beneficiados serão quem? A população civil, porque a nossa banda vai ser mínima. Agora, os beneficiários, as escolas, a saúde, os hospitais, a telemedicina, os alunos que vão poder ter um curso à distância. Além de atender órgãos públicos nos municípios, a inclusão digital vai chegar também aos povos indígenas e dentro das casas dos moradores dessas cidades do interior. Nós temos também como imposição para o acesso a esses provedores, oferecer um pacote básico para a população carente, em torno de 100 reais aproximadamente. Os cabos que vão passar pelos rios sem agredir a natureza deverão estar conectados ainda este mês. E os investimentos entre produto, mão de obra e logística giram em torno de 20 milhões de reais. E a empresa Manaus Ambiental informou que nesta quarta-feira o serviço de abastecimento de água será suspenso de 6 a 4 horas da tarde para manutenção preventiva na subestação do Complexo Ponta do Ismael, na Compensa, Zona Oeste. A suspensão atingirá 70 localidades de todas as zonas da capital. A concessionária orienta os usuários a reservarem água. Os remédios tiveram um reajuste no preço, mas os consumidores só devem sentir lá pela segunda quinzena deste mês. E os idosos devem ser os mais impactados. Os gastos com remédios são mensais na casa desta aposentada? Ela é diabética e controla problemas no coração. Todo mês tem que gastar. Eu não posso deixar de tomar um remédio desse. Deus o livre, eu já tive um infarto e não posso faltar. Meus remédios são sagrados. Esse ela traz dos Estados Unidos. As despesas chegam a quase mil reais todos os meses só com os remédios. E o reajuste nos preços já preocupa. É meio complicado. Eu só faço coisa porque meu filho é que me ajuda. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas apontou que os idosos são os que mais devem sentir o impacto do reajuste no preço dos remédios. Os aumentos variam de 1,36% a 4,76%. Mais de 19 mil medicamentos vão ficar mais caros. O Ministério da Saúde considerou o reajuste um dos menores dos últimos 10 anos. Mesmo assim, pacientes com doenças crônicas que precisam usar remédios continuamente vão sentir o aumento no bolso. Por isso, é importante a pesquisa. É que nem todas as farmácias vão reajustar. Algumas se julgam independentes e controlam os preços. Pesquisar em vários estabelecimentos e, se for o caso, pechichar. Não tem outra alternativa. O reajuste começou a valer dia 31 de março, mas só deve ser sentido mesmo na segunda quinzena de abril. Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora.